Olá pessoal, na paz. Esse aqui é o curso de BandLab, então vou mostrar primeiramente como utilizar ele no celular. Então o primeiro passo, você precisa baixar o BandLab, ele é um programa gratuito e depois que você baixar você acessa a sua conta no BandLab. Se você não tiver uma conta no BandLab, você pode criar uma conta através do seu Gmail, através do seu Facebook, através do seu número de telefone, uma conta Apple, ou até mesmo algum outro e-mail, qualquer que você utilize. Então vou acessar aqui minha conta. Após você ter colocado o seu e-mail, sua senha, ou ter se cadastrado, você vai entrar nesse maisinho vermelho aqui embaixo. Você começa a trabalhar um novo projeto. Eu vou colocar aqui, Voice Mic. Vou começar por aqui. Abri aqui uma Tracked para voz, e se eu clicar nessa setinha aqui ao lado, eu consigo fechar a visualização dela. Se eu der dois cliques no microfone azul, eu abro somente a pista que eu vou gravar agora. Então eu vou fazer aqui uma gravação bem simples, para vocês verem o primeiro passo de como funciona o BandLab. Essa aqui é uma gravação que eu estou fazendo o teste, e você vai conseguir ouvir tudo isso gravado através desse registro aqui, dessa Track. Pausei. Agora eu vou voltar aqui e você vai ouvir tudo o que eu acabei de falar. E é isso. Agora aqui eu tenho uma gravação de um áudio. Se eu quiser usar isso aqui, eu posso usar. Mas se eu quiser também abrir e trazer para cá um som externo, também é possível fazer isso. Isso aí você vai visualizar na próxima aula.